Olá, sejam bem-vindos ao Primeira Região na Web. Fiquem informados sobre os principais fatos da semana. A gente começa falando do sistema PJE, o processo judicial eletrônico. Todo mês, o Comitê Gestor Regional do Sistema realiza uma reunião para alinhar o trabalho da equipe. Na última, ocorrida no dia 9 de agosto, o presidente do comitê conversou com a nossa equipe. Segundo o presidente do Comitê Gestor Regional do PJE, juiz Marcelo Albernais, o tribunal pretende iniciar a implantação do processo judicial eletrônico nos Juizados Especiais Federais até 2017. No juizado, nós temos o sistema GF virtual, nas capitais, no interior ainda temos processos físicos. O objetivo é de que até o ano de 2017, nós iniciemos a implantação do PJE também no âmbito dos Juizados Especiais Federais, a fim de, então, limitarmos, reduzirmos o número de sistemas em utilização, tanto por usuários internos como por usuários externos. O secretário executivo da Coordenação dos Juizados Especiais Federais, Alexa Morim de Souza, falou sobre os benefícios do sistema. A virtualização do processo judicial no poder judiciário brasileiro é irreversível, envolve uma economicidade processual, um dinamismo no processo, ou seja, celeridade, treinamento de servidores, a questão da qualificação profissional do servidor, ou seja, envolve questões que dinamizam o processamento. A próxima reunião do PJE está marcada para o dia 8 de setembro. E a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário foi assunto de uma reunião ocorrida no dia 5 de agosto, no tribunal. O secretário-geral da presidência, Ramiz Rocha, conversou com a presidente da FUNPRESP, Judi Elaine Castro, e com o diretor de Seguridade, Edmilson Chagas. Os dirigentes da Fundação apresentaram os benefícios da Previdência Complementar diante do que consideram um cenário de incerteza com mais uma reforma da Previdência Pública. Em três anos de funcionamento, a instituição conta hoje com a participação de mais de 5 mil servidores do Poder Judiciário e tem mais de 64 milhões de reais em patrimônio. A expectativa é alcançar mais 6 mil participantes do Judiciário até o final de 2016. Para o secretário-geral, são bem-vindas propostas que tragam benefícios aos servidores. Informações sobre a Previdência Complementar do Poder Judiciário estão no site www.fumprespjudi.com.br. Vamos agora à nossa agenda. Estão abertas as inscrições para o workshop de padronização dos procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral de casos repetitivos, entre outros, previstos na Lei 13.105 de 2015. O curso vai ser nos dias 25 e 26 de agosto no Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Interessados, tem até o dia 19 de agosto para confirmar a presença. Os detalhes sobre como participar estão no endereço www.cnj.jus.br Semana que vem voltamos com outras notícias para você. Qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós. Primeira Região na web, arroba trf1.jus.br Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho